Seja muito bem vindo, eu sou o Aki, galera, bem vindos ao nosso segundo episódio de Gearsity aqui no canal do The Machine Mas como eu apresentei vocês como é, galera, ao fundo, o som maravilhoso de Europa Universidades 4 Se você está aqui no canal do The Machine e nunca assistiu nada de Europa Universidades 4 Cara, vai lá, vai lá e assiste, é isso, só vai Galera, é o seguinte, no último episódio nós fizemos nossos primeiros projetos Projetamos nosso chassis, projetamos nossa caixa de câmbio, projetamos nosso motor Ainda faltam alguns meses, vamos até olhar aqui, vou entrar aqui no R&D, Department, o Departamento de Pesquisa Vamos dar uma olhada aqui, quanto tempo falta para que essas coisas sejam produzidas, 8 meses Alguém me comentou que a minha ca... O meu motor eu chamei de chassis, alguém tinha comentado isso nos comentários Obrigado para quem observou isso, galera, acontece, quando a gente está gravando é bem mais difícil prestar atenção em tudo Se eu comentei mais tipo de gráfica, fica à vontade para deixar nos comentários, tudo bem? Galera, é o seguinte, nesse episódio nós vamos começar a criar uma certa infraestrutura Para que quando o nosso carro sair, a gente consiga vender ele bem Pode ser que nós façamos um carro que não venda bem Quando você faz isso, o que você faz? Coloca o carro para ser negociado os royalties dele Tenta vender para outra empresa, tenta fazer com que outra empresa venda o seu carro Você tem que fazer alguma coisa nessa linha Ou então aproveitar as peças dele para fazer dessa forma Ou então partir para outro carro Enfim, se o carro está te dando prejuízo Se é um carro que você não consegue vender Não tenta produzir, galera Vai para outra coisa, saca? Não fica insistindo Isso foi uma das coisas que eu descobri nesse jogo da maneira mais difícil, tá? Tentando e errando, basicamente Vamos lá, galera Nesse momento nós estamos produzindo aqui Eu vou ter a produção de 65 unidades do W Family, tá? Eu vou setar aqui para 70 Porque, salve o engano, nós tínhamos perdido algumas vendas, não era? É, exatamente Nós perdamos 5 vendas desse carro, tá? Na verdade eu vou ter que produzir até mais, sabe? Ah não, ainda não, ainda não Olha só o que nós vamos fazer, galera Vamos aqui no Globinho Vou mostrar uma coisa para vocês Por que os Estados Unidos é tão bom, tá? Os Estados Unidos, ele tem diversas cidades muito boas de investir aqui, tá? Em particular, essa cidade aqui Não, não Detroit Cadê? Não Minneapolis Cadê? Essa cidade aqui, pronto Chicago, tá? 1.7 milhões de pessoas A galera aqui ganha bem, tá vendo? A galera aqui ganha bem Então, é um ótimo lugar Quantas pessoas tem em Boston? 598 E... Aqui não tem Washington ainda? Cadê Washington? Washington é lá embaixo? A Filadélfia tem 1.300.000 Também é outro lugar bom de se investir Quer saber? Vamos para a Filadélfia, galera Vamos para a Filadélfia Deixa eu ver os competidores que tem aqui Quero ver quem está vendendo sedã aqui Quem vende sedã aqui? Ninguém Só a gente Agora, tá? Vamos abrir um branch Vamos abrir um branch, galera Vou colocar um pouquinho de grana Para que isso aqui fique Uma estrela e meia Assim Pouquinho de grana Pouquinho de grana aqui também Tá? Para que essa coisa fique uma estrela e meia Entidade de empregados é Bem grande É A gente não pode gastar tanta grana assim ainda Uma estrela e meia está ótimo Uma estrela e meia está ótimo Uma estrela e meia está ótimo Ok Nós vamos clonar o branch de Nova York O que isso significa? Significa que automaticamente Lá vai começar a vender carros igual aos carros de Nova York Pum Build Eu acho que isso aqui demora um tempo Certo? Quer ver o tutorial? Não Para de mostrar isso, caramba Na verdade, não Eu já abri Eu já abri Automático Para mim que demorava um tempo para construir As fábricas demoram, galera As fábricas demoram, tá? Mas as branches, as revendedoras Aparentemente não Interessante Eu cliquei no lugar errado Eu quero clicar Não aqui também Quero clicar aqui Eu quero vir em branches Nova York e Filadélfia Perfeito Perfeito Só que lá nós vamos vender um pouco mais caro Porque tem o preço de shipping Então shipping cost Agora eu pago Para que esse carro chegue aqui para mim, certo? E o shipping cost desse carro Deveria estar por aqui Quatro dólares só? É só quatro dólares? É sério isso? É só quatro dólares? De qualquer forma eu vou vender por mil setecentos e cinquenta lá Mil setecentos e cinquenta lá Outra coisa que nós vamos fazer É investir uma grana aqui também Tá Nós vamos investir uma grana aqui também Em... Não em Cleveland Mas em... Não em Toledo Aqui Chicago Pronto Vamos abrir um branch lá também O mesmo esquema Perfeito Vamos clonar o de Nova York Build branch Ok Vamos lá no escritório Vamos colocar Vamos abrir os branches aqui Eu não quero ir em Chicago Eu quero... É Chicago mesmo Tá certo E aqui nós vamos vender um pouquinho mais caro Mil setecentos e noventa Esse carro Galera A fábrica A fábrica Que nós temos é só em Nova York Abrir fábrica é extremamente caro Nós ainda não vamos abrir Eu quero ver onde nós mais vamos vender esses carros Tá Eu vou colocar a produção desse carro no máximo aqui Vamos tentar ganhar grana Tem alguns meses ainda Até minhas peças ficarem prontas Vamos ver o que acontece Galera Tá Vamos ver o que acontece Vamos passar um turno aqui Vamos ver se vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro Vamos ver Ganhamos onze mil Ganhamos onze mil Vamos ver quais Nós perdemos cinquenta e oito Oportunidades de venda Cinquenta e fuck e oito Oportunidades de venda Vamos ver onde nós mais vendemos Filadélfia e Chicago Tá Filadélfia e Chicago Basicamente Para Filadélfia não é tão ruim Não tem um gasto tão grande Com o custo de envio do carro Mas para Chicago Existe um gasto maior E aqui nós estamos vendendo muito bem Quarenta e quatro carros lá É muita coisa Sabe o que eu vou fazer galera? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou arriscar fazer uma coisa aqui Geralmente eu não faço isso no início Mas vamos arriscar fazer uma coisa aqui Vamos aqui em Chicago Vamos projetar uma fábrica aqui Vou projetar uma fábrica de uma única linha de produção Só que eu quero ela um pouco mais tecnológica Eu vou investir uma grana aqui Eu quero ser capaz de produzir pelo menos 60 carros lá por vez Pronto A gente vai gastar 419 mil dólares para abrir essa fábrica É bem caro Ela não fica pronta na hora galera Vocês vão ver Vou clicar aqui Build Factory Lá em Chicago vale a pena Lá em Chicago vale a pena Lá em Chicago vale a pena Ok Mandei construir a fábrica lá Essa fábrica Se nós viermos aqui no escritório Vocês vão ver aqui Aqui nas factories Vamos deixar fazendo tudo aqui O máximo possível Aqui Ó São 16 meses para que ela fique pronta Então vale a pena projetar essas fábricas Vale a pena Só que agora galera Eu vou deixar passar um turno aqui Só para vocês entenderem uma coisa Olha só Um turno Nós paramos de ganhar dinheiro Por que? Nós estamos pagando nossa pesquisa Estamos pagando o custo da construção da fábrica Mas nós estamos vendendo muito bem E perdendo muitas oportunidades de venda Galera Tá? Porque nós estamos no máximo da nossa capacidade de produção Não dá para produzir mais Nós não estamos vendendo nada aqui em Nova York Mesmo assim nós estamos vendendo bem o carro Sabe o que dá para fazer? Dá para aumentar A gente tem que aproveitar Que não tem nenhum outro Nenhum outro concorrente Nós vamos aumentar o preço desse carro Vamos colocar aqui ele de 1980 1980 em Chicago Tá? Em Nova York nós vamos colocar de 1850 E na Filadélfia nós vamos colocar de 1950 também Tá? Nós vamos fazer isso Porque nós estamos no máximo da produção Somos no máximo da produção E mesmo assim nós estamos vendendo tudo Então definitivamente vale a pena Dar um tique aqui nisso E tentar ganhar mais dinheiro Vamos ver galera Vamos ver Ainda perdemos 30 vendas Estamos lucrando agora Lucramos 6 mil dessa vez Nós temos 178 mil de vendas de veículos sedã Ou W Motors Tá? Ah, uma coisa que eu não mostrei para vocês também Que deve estar aqui Aqui na revista Geralmente esses carros eles fazem um review Dos nossos carros Essa revista faz um review dos nossos carros Dá para ver como que é a qualidade desse carro aqui Mais ou menos Dá para ver área por área aqui Por exemplo Na estrada Internamente como ele é A longo termo como que ele se comporta E a conclusão A conclusão é Quando você dirige o MotorsW Family Você vai ver outro sedã Na rua E pensar E pensar em você E pensar consigo mesmo Porque ninguém compra alguma coisa Porque alguém compra outra coisa Além do Wood Motors A resposta simples é Eles são estúpidos Ou seja Eles adoraram o carro Obviamente galera É o único carro que está sendo vendido por aqui A gente não tem concorrência por enquanto Por isso nós estamos fazendo tanta grana Por isso que a gente tem que aproveitar Ampliar Ampliar a produção Ampliar tudo Vamos lá Vamos passar mais um turno aqui Nós estamos fazendo grana Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais uma fábrica pequena Eu vou abrir mais uma fábrica pequena Aqui na Filadélfia A gente vai na Filadélfia aqui Eu vou abrir mais uma fábrica pequena Eventualmente nós vamos precisar Dessas fábricas Duas linhas talvez? Duas linhas é muito caro para se construir Uma linha com a produção máxima de 60 Mesmo esquema Uma linha com a produção máxima de 60 E é isso Build Factory Fechou Perfeito Vamos lá para o escritório Nós estamos fazendo muita grana Inclusive Deixa eu olhar aqui de novo Vamos olhar aqui nos papéis Onde nós mais estamos vendendo carros Estamos vendendo agora Alguns em Nova York E vários em Chicago E na Filadélfia Nós perdemos vendas Aqui de Nova York Aqui de Nova York Nós perdemos venda Então os valores aqui de Nova York Nós podemos aumentar nesse momento Vamos fazer isso Aqui em Nova York Esse carro Vou colocar ele por 2050 Vou colocar ele um pouquinho mais caro Um pouquinho mais caro Pronto Vamos ver se a gente vai fazer grana Perdemos 24 só vendas agora Nós estamos abrindo outra fábrica E nós estamos perdendo 10 mil por mês Galera É muita coisa Nós estamos fazendo muito dinheiro com vendas Muito dinheiro com vendas A despesa aqui de Nova York Ela é alta Por conta da Que a fábrica é aqui Então essa despesa aqui Também conta o dinheiro de fabricação Se nós voltarmos aqui Só de materiais Nós gastamos 87 mil Daí tem mais o valor da revendedora Mais algumas outras custos Como custo de pesquisa Coisas desse tipo Então no total Nós ainda fizemos Muito dinheiro Muito dinheiro Aqui nós lucramos 66 mil Na Filadélfia nós lucramos 10 mil Nós estamos vendendo muito bem em Chicago Em Filadélfia nós não estamos vendendo tanto assim Na verdade é que nós preferimos vender em Nova York Do que vender na Filadélfia Faz todo o sentido do universo Ok, ok, ok Quanto tempo que falta Para terminar nosso projeto Em 3 meses 3 meses Nós vamos terminar o chassi Deixa eu só ter certeza das outras coisas 3 meses A caixa O motor Em 2 meses A Givebox Então Mais 3 meses Lá no mês 12 É isso Acho que no mês 12 Acho que no mês 12 Certo? Não, 3 meses no ACA No mês 11 Ok, vamos passar os turnos Vamos lá para o mês 11 Lembrando que a gente está no máximo de produção A gente está no máximo de produção Perfeito Perfeito É só 10 mil de prejuízo Aqui de novo Mais 10 mil de prejuízo Nossas fábricas estão sendo construídas Então a gente vai tomar algum prejuízo com essas coisas Perfeito Vamos lá para o departamento Não, a gente ainda está no mês 10 Ainda falta mais um mês Pronto Só 7 mil de prejuízo agora Vamos aqui no departamento Eu quero dar uma olhada Nós podemos fazer o design de um veículo agora Porque nós temos a caixa de câmbio Nós temos tudo Mas antes de fazer isso aqui Deixa eu só fazer uma coisinha aqui galera O W Motors Esse cara aqui Vou continuar produzindo o máximo que eu puder Mas eu vou aumentar ainda mais o preço aqui em Nova York Para 2.230 Vamos ver se a gente faz uma grana aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Nós perdemos vendas onde? Na Filadélfia Lá em Chicago Nós praticamente vendemos o máximo que nós pudemos Ok Acho que isso aqui está ok Talvez eu tenha aumentado um pouco demais Talvez eu tenha aumentado um pouco demais I don't know Vamos para cá Só para a gente ter certeza O chassis está aqui pronto A engine está aqui pronta E a gearbox está aqui pronta Então nós vamos fazer o projeto de carro Quer dizer que eu vou vender ele? Não, não quer Porque eu preciso de um carro barato Que vá competir por exemplo com esse carro que eu estou vendendo agora Ele tem que ser melhor do que esse carro Se não nós só vamos dar upgrades nas nossas peças Talvez vendê-la como royalty Ainda não sei galera Deixa eu mostrar aqui como é a produção do carro Primeiro eu tenho que escolher que tipo de carro será Eu poderia ir para outro tipo Ops, sorry Eu poderia ir para outro tipo Tudo bem que eu fiz Todo o projeto baseado em sedã Mas nós poderíamos por exemplo Produzir sedã de luxo Vamos dar uma olhada aqui Para que a gente não concorra com nós mesmos Vamos dar uma olhada aqui Nova York Não, não, não Estou no lugar errado Vamos vir aqui galera Vamos vir aqui Ok Modern fuel Vamos vir na norte-america O que está em alta? Sedã de luxo Sedã de luxo Eu acho que phyton Ainda não é uma boa coisa para se produzir Phyton é caro Phyton é caro Phyton é difícil Talvez, talvez, talvez Talvez seja Interessante produzir um phyton Para que a gente não brinque Quer saber? Vamos fazer um Mas eu não foquei em conforto Em luxo e tudo mais Galera, não sei Não sei Nós poderíamos ir com sedã de luxo No short sedã No geral Se é de luxo É um carro mais caro A galera foca muito em luxo Está vendo? Ela quer mais luxo No geral ela é um pouco mais popular Na Europa do que na Norte América Quer segurança nesse carro Não exatamente economia de combustível E nós focamos em economia de combustível Eu sinceramente não sei Agora o phyton Phyton é o que é desempenho Não é? Dependability Handling A galera quer A gente vai fazer um phyton A gente vai fazer um phyton A gente vai fazer um phyton Porque é o que nós temos para hoje Vamos selecionar isso aqui Engine vamos selecionar esse Na gearbox vamos selecionar esse Quer dizer que a gente vai vender? Não, não quer Mas o projeto vai ser Para o phyton Vai funcionar? Não sei Não sei Vamos tentar Fazer um pre-design aqui Vamos pegar um phyton da época Tem alguns legais aqui galera O hercules é muito legal Esse aqui é muito legal Tem alguns muito bacanas Lembrando que isso aqui Dá para você personalizar Tá galera O self também é legal Uau Nós vamos com esse né galera Fala sério É muito bonito esse carro Esse aqui também é legal Nós vamos com esse Definitivamente nós vamos com esse É esse Selecionado Bom Vamos com Design body É o que eu peguei Vamos selecionar Material interior Design focus E teste Eu vou mexer aqui um pouquinho Não me lembro exatamente Que phyton quer Se não me engano Ele precisa de performance Mas eu não tenho Absoluta certeza E Vou fazer os Os slides aqui galera Essas coisas Mexer para lá para cá Tentar deixar um projeto barato Por enquanto ele está saindo Não muito caro Para ser sincero E eu já volto Tá Não saio dele Ok pessoal Eu acho que eu vou com esses slides aqui Vai me dar um carro que Na média É 34 Vamos Acho que é isso mesmo galera Acho que isso aqui está ok 19 meses para produzir Posso ir até mais devagar Cadê aqui Eu quero produzir ele em 20 meses O mais barato possível 148 mil em 20 meses Para produzir um carro Que vai custar 915 dólares Ok É isso Vou querer Isso aqui vai ser o W WM Fêmea Não WM Sport WM Sport Certo Não é exatamente o mais Esportivo do mundo Mas Fitton é para ter Uma certa performance Esse cara aqui tem Quanto de performance Não é das melhores Mas também não é das piores Tá Pro início Acho que está ok Duas estrelas Poderia ser mais Poderia Mas não com o motor Não com as coisas que a gente tem Por enquanto 1 Ok Vamos passar um turno Deixa eu salvar aqui Por garantia Para não dar problema Vamos passar um turno Será que a gente vai falir? Espero que não Espero que não Vamos passar um turno Nós estamos lucrando 5 mil na verdade Eu vou passar mais um turno Por garantia Para ver se a gente está lucrando De fato Aqui a gente perdeu mil Ok E perdeu vendas Deixa eu ver quais cidades Estão lucrando mais Agora eu estou vendendo Grande parte de Nova York 40 40 vendas Em Nova York Lembrando que Eu aumentei o preço Dos meus carros Deixa eu continuar Produzindo isso aqui Os meus carros Aqui Está 2.230 Em Nova York 1.950 Na Filadélfia 1.980 Em Chicago Então faz sentido No lugar que eu produzo Eu vender mais caro 2.230 Aqui eu vou vender 2.290 Certo? 2.230 2.290 E na Filadélfia Por 2.250 Que é mais perto Ops Não Estou fazendo confusão Aqui 2.290 Perfeito 2.230 em Nova York 2.250 Na Filadélfia Ainda perdi vendas Ainda perdi vendas em Nova York De Engine Mais 800 dólares No time de Gearbox E mais 800 dólares No time de pesquisa De veículo Eu vou fundar Uma O que? Vou fundar Um time de pesquisa De veículo É isso mesmo Ok Vamos dar O apply E é isso Galera E é isso Vou passar mais um turno Só pra vocês verem O que que acontece Provavelmente nós vamos perder Dinheiro agora Talvez Não Ainda ganhamos dinheiro Uau Estamos indo muito bem De verdade Só que agora Nosso time de pesquisa Ele está custando 3.200 Por que? Nós estamos colocando dinheiro Na pesquisa De algumas coisas Deixa eu ver Acho que tinha algum lugar Aqui que dava pra mostrar isso Acho que Deveria ser em operações Branch Racing Marketing Market Efficiency Tinha um lugar Que dava pra mostrar isso Galera Juro que tinha Agora eu não estou achando Bom Whatever O fato é galera Agora nós estamos colocando dinheiro Tá Na nossa equipe de pesquisa Eu estou perdendo 35 vendas Galera Uau Nós estamos colocando dinheiro Na nossa equipe de pesquisa O que significa que As coisas As peças novas As coisas novas Vão ser habilitadas Mais rapidamente pra gente Nós estamos pesquisando Nosso carro Projetando nosso carro E Nós ainda estamos fazendo dinheiro Galera Tipo E fazendo fábrica ainda E abrimos revendas Nós estamos muito bem Isso aqui é um ótimo start De Gearsuit De verdade galera Desde que a gente não faça Besteira Nós não vamos falir aqui Nesse jogo Galera Eu vou encerrar por aqui Mais alguns meses Vamos até lá olhar Vamos até lá olhar Quantos meses Quantos meses Viu Veículo Em 16 meses Nosso Philton Que vai custar Que ele é melhor Ele é melhor do que o carro Que nós temos Ele tem 34 de overhaul Tá Ele é melhor do que o carro Do sedã Que nós estamos fazendo muito dinheiro E ele vai custar mais barato Do que esse carro do sedã Tá Pra gente Fora que a gente não vai pagar Royalty Nem nada Tá Então tem isso tudo Ele é Vai ficar pronto Em 16 meses Nós vamos começar A poder produzir ele De repente nós podemos Parar a produção do sedã Ou continuar com a produção do sedã Mas focar na produção do Philton Vamos ver o que vai dar mais dinheiro Pra gente Galera Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado De verdade Mais do que um prazer ter vocês comigo Deixa nos comentários aí Se você gostou Dicas que você tem O que você gostaria de saber desse jogo Enfim Tudo que você gostaria de aprender Meu nome é Oaka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau